Bom dia, tudo bem? Nós estamos com um novo produto aqui na loja, é o perfume com afrodisíaco. Você quer dar uma experimentada? Você vai gostar, você tem que ter um perfume desse, que é pega a mulher instantaneamente. Desconfia. Vamos passar um pouquinho. Gostou? Tá sentindo um cheiro bom? Nossa, ele é bem suave, né? Tá sentindo um cheiro diferente. Um cheiro diferente, dá um calor. É, esse é o segredo, que a mulherada vem atacando já. É mesmo? A mulherada chega atacando. Nossa, que coisa mais gostosa você é. Me solta, senhora. Não, me solta, senhora. Eu tô com fogo. Sim, podia confiar. Bom dia, querido, tudo bem? Eu quero te demonstrar um novo produto, um perfume maravilhoso. Ele tem a essência de afrodisíaco. Posso te demonstrar? Pode. Pra ver se você vai gostar. Você tá sentindo algum aroma, alguma coisa diferente? Tá se sentindo um homem poderoso, não? Não, eu tô com medo. Imagina o sal. É um perfume assim, que você vai ter todas as mulheres à sua volta. É bom. Nossa, que louco. Gostoso. O Gil. O Gil. Oi, galera, tudo bem? Você quer assistir mais pegadinhas como esta? É boa, né? Então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Clique aqui, ó. Não, aqui não. Mais embaixo, né? Clique aqui e você vai rir à vontade. Pode começar a rir agora. Vamos rir, vai rir. Rir comigo, vai. E aí Tchau, tchau. Tchau.